Oi pessoal, tô aqui de volta pra mostrar mais uma arte pra vocês. Eu já tenho aqui no canal esse kit aqui de Natal. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também eu vou mostrar pra vocês esse aqui, que é o Papai Noel atolado. Eu vou deixar o link também aqui embaixo e também aqui na tela. E a mesma coisa eu vou fazer com a árvore de Natal que eu fiz. E hoje eu vou fazer uma peça bem simples também e bem fácil de fazer. Olha gente, é muito fofa essa imagem, eu amo essa imagem. Por isso que eu vou usar novamente essa imagem. Se você quiser imprimir essa imagem, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link que vai te levar direto lá pro meu blog e aí você imprime, tá? Eu vou aplicar nesse garrafão. É um trabalho simples, mas fica lindo. Se você quer ver como que eu faço, vem comigo pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o primer no garrafão. Duas demões de primer e vou deixar secar. Pronto, já passei o primer, aí já secou. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Alvartes, tá? Porque lá ela tem a receita do primer caseiro, tá bom gente? Então vamos lá. Vou usar cola gel para decupagem. Outra coisa gente, que eu esqueci de falar. Essa imagem eu imprimi, né? Como eu já falei, tá no blog. Essa imagem pra quem quiser. É só imprimir em papel A4 normal, esse papel sulfite, tá? Aqui ele já tá tratado, tá vendo? Olha lá, ó. Como que tá com brilho, porque eu já tratei. Também vou deixar o link aqui embaixo, como tratar papel de presente para decupagem. Pronto gente, olha. Já colei, ficou assim, ó. Então agora, como vocês já sabem, tem que ficar bem esticadinho pra não dar bolha, tá? Aí agora, eu vou passar a cola em cima e vou deixar secar. Como vocês sabem, né? A procedência, como que faz a decupagem. Agora gente, que já tá colado, eu vou fazer uma textura aqui. Eu coloquei aqui dentro, olha, massa acrílica, um pouco de massa acrílica, duas colheres dessa aqui, duas colheres de sopa de cola branca para artesanato. Deixa eu mexer aqui. Eu gosto muito de trabalhar com massa acrílica, tá? Mas se você tiver alguma receita de alguma outra textura, você pode usar que dá certo também. Eu vou deixar o canal aqui da minha parceira também, Cris, artesanato para todos. Vou deixar o link do canal dela também, porque ela também tem várias texturas lá que ela ensina no canal dela, tá? Que quem não quiser fazer com a massa acrílica, pode usar alguma das texturas que ela ensina. Aí agora eu vou dar cor. Vou usar o corante, aquele corante de colocar na tinta para a parede. Esse aqui é na cor ocre. Prontinho, gente, ó. Essa cor assim que eu quero, ó. Então, agora, eu vou começar a aplicar essa textura aqui na garrafa toda, tá? Eu vou usar o pincel, eu gosto muito de usar o pincel, e vou simplesmente aplicar. Eu vou fazendo assim, pegando um pouco em cima da figura, ó. Vou fazer assim na garrafa toda. Eu passei a textura nessa cor, né, como eu mostrei, e já secou, gente, ó. Passei embaixo também, passei na garrafa toda. Agora eu vou passar o dourado aqui nessa garrafa, que é para ficar mais bonito. O que eu fiz aqui, gente? Eu misturei purpurina dourada, nem a dourada, na verdade, isso aqui é um ouro velho. É o que eu tenho aqui. E na goma laca, tá? Só isso, gente. Então, eu vou passar aqui na garrafa toda. Eu tô achando muito, muito linda, ó. Eu poderia parar por aqui e pronto, né? Mas eu vou fazendo alguma decoração nela. Eu vou usar essas peças aqui, gente. Olha, o que eu tenho aqui de dourado, você usa aí o que você tiver. Isso aqui é aquela manta, né? Eu vou usar a cola de silicone, né? A cola líquida. Então, agora eu vou colar aqui em cima no gargalo também. Eu vou usar esse fio dourado aqui, ó. E agora, gente, eu vou também colocar um pedaço dessa manta aqui, tá? Que vai ficar mais bonitinho ainda, ó. Vou fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, de trás pra frente, olha. Porque, como aqui é um... O gargalo vai fazendo assim, abrindo, o que que acontece? Fica abertinho aqui embaixo, tá vendo? Olha lá, ó. Então, eu coloquei pra frente, ó. Porque aqui, eu vou colocar um lacinho. Um laço, pode colocar assim o que você tiver aí, tá bom? Eu vou colocar essa fita aqui, que é de Natal também, ó. É apenas um pedacinho que eu já tinha cortado aqui. Ela é aramada. Então, eu aqui no meio, vou dar umas torcidas nela. Porque eu quero aproveitar esse retalhozinho aqui. Eu quero aproveitar esse retalhinho. Então, não vou fazer mais nada. Eu só vou colocar ela aqui, ó. Tá? Só vou fazer isso aqui. Aí, tem um outro pedaço aqui que também eu vou aproveitar. Vou rodar também, ó. Vou colocar uma na outra aqui, ó. Vou torcendo. Aproveitar esse arame dela, né? Que ajuda a prender. Prontinho. Só isso, gente. Olha, simples e fica lindo. E aí, pessoal? Gostaram? Não se esqueça de que se gostou, né? Você curte, compartilha o vídeo. Você que tá me assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí pra acompanhar minhas artes. Tá bom, gente? Então, tá? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.